Aí já tem a indicação, não é? Então, muito boa noite. Estamos então bem-vindos à segunda webinar organizada pela página do Unhos de Portugal. Depois, já a cerca do mês, temos tido uma webinar cujo tema foi a revolução do pão e os unhos tradicionais. Os vídeos agora estão disponíveis na página, caso queiram visualizá-lo, ou os potenciais interessados. A webinar de hoje é que, subliminado ao tema, os saberes e os unhos tradicionais. De que forma a quebra da cadeia de transmissão de saberes, que no passado se passava em gerações, poderá colocar em causa a sustentabilidade do património embolimológico. A perda de muitos saberes ligados à atividade da moagem tradicional, com base na experiência acumulada ao longo dos séculos, seja do que respeito à moagem em si, ou à construção e manutenção dos engenhos e dos unhos tradicionais, será também uma perda em termos culturais de todo o património imaterial a eles associados. Paralelamente, poderá também ser um fator limitador, ou até mesmo intuitivo, de dar a seguimento do projeto de recuperação e valorização do património embolimológico, pelo menos com a qualidade e autenticidade que eles devem ter em conta. Permitam-me que comece com uma breve apresentação de enfoque, porque penso que a esmagadora maioria de vocês não me conhece. O meu nome é Armando Ferreira, sou natural e residente em Alca e Aveira, no distrito de Aveiro, sendo que adicionalmente à minha atividade profissional, nas últimas duas décadas, tenho também me dedicado à investigação e divulgação na área da molimologia, sendo autor de diversas obras e estudos no âmbito dessa temática. Sou membro da TIMSS, Sociedade Internacional de Molimologia, e membro e colaborador da Rede Portuguesa Moins. Paralelamente, à investigação e colaboradoria, levada a cabo na área da molimologia, sou fundador e administrador da página municipal no Facebook. Para esta nossa conversa, temos um painel de convidados ligados a diversas vertentes da área da molimologia, de forma a partilharem as suas experiências, trocarem ideias e contribuírem para uma visão atual e futura da temática dos nossos webinars de hoje. O público em geral, quem estiver a assistir, via Facebook, está desde já convidado a contribuir para a discussão, com a colocação de questões e opiniões sobre o tema, nos comentários da transmissão em direto do Facebook. Ou seja, dentro da própria transmissão do Facebook, há uma área de comentários, e se vocês quiserem colocar alguma questão, alguma observação, estejam à vontade, e, na medida do possível, na parte mais final da nossa webinar, nós decidiremos tentar responder a essas questões. Como disse, os nossos convidados têm, o nosso painel de convidados para hoje, que estão ligados a diversas vertentes desta área da molimologia. Temos a nós pelo Bruno Matos, arquiteto e investigador no campo de estudos de arquitetura e urbanismo da faculdade de arquitetura na cidade do Porto, vem da trofa, do norte do país. Temos Francisco Dias Soares e Ana Isabel Soares, que representam aqui o Munho Grande, em Beja, em Bolentério. E temos também o Samuel Comé, que está aqui também a representar a Academia Itenaru 14, da Ribeira de Muge, que vem na zona de Almeirinho. Ou seja, temos praticamente o norte, o centro e o sul, representado aqui no nosso painel de convidados. Começo por apresentar um pouco mais detalhadamente o primeiro membro do nosso painel, Bruno Matos, natural da trofa, como disse há pouco, arquiteto e investigador no centro de estudos de arquitetura e urbanismo da cidade do Porto, onde desenvolve investigação sobre o património milenológico. Mestre em Metodologias de Intervenção no Património Arquitetónico, frequenta o Programa de Doutoramento em Arquitetura no perfil Património Arquitetónico, sobre o tema Azenhas e Açudos do Rio Ave. É autor do livro e que me saia da exposição itinerante Património à Prova d'Água, Apontamento para a Salvaguarda das Azenhas e Açudos das Margens do Rio Ave, Vila Nova de Famalicão e Troca. Promovido pela Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão. É autor de diversos artigos na área da monologia, participa frequentemente em congressos nacionais e internacionais, bem como em iniciativas de sensibilização sobre o património milenológico e colaboração com câmaras municipais e associações. Bruno, sobre este tema, sobre a questão dos saberes e o património milenológico, gostaríamos que partilhasse o seu ponto de vista, a sua opinião e também a sua experiência pessoal, que obcei também bastante rita nesta área. Boa noite, espero que todos estejam a ouvir em boas condições. Obrigado pelo convite, aceitei com enorme prazer falar sobre os moinhos. É uma temática que me diz muito, principalmente nos últimos 12 anos. Apesar de Armando Ferreira, parabéns pela iniciativa. Pelo que ouvi, houve muito sucesso também alcançado anteriormente na última sessão. E pela pertinência do tema de hoje, os saberes e os moinhos tradicionais. Enviar um abraço ao Samuel Tomé e à Ana Soares e ao Francisco Soares. Referir que é um privilégio estar a ouvir o Sr. Francisco Soares, porque é cada vez mais raro podermos partilhar experiências com uma pessoa que viveu na prática a atividade no moinho de vento, com o seu pai. Enviar um abraço a todos os que nos estão a ver, aos amigos dos Encontros Nacionais, que certamente deverão estar a ver esta iniciativa. Organizei aqui a apresentação em três momentos. Um breve enquadramento sobre a investigação em curso no Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo na área do Património Molinológico. A experiência obtida com o processo da construção de uma roda vertical no moinho de São Marçal. E, por último, os contributos que podemos dar para minimizar e subliminizar a perda dos saberes tradicionais relacionados com a molinologia. Iniciei o estudo dos moinhos em 2008, já lá vão 12 anos, com uma investigação no âmbito do mestrado sobre um conjunto de 15 zenhas localizadas no município de Famalicão, Nitrofa, no Rio Abo. Dessa investigação foi defendida a dissertação de mestrado para a Golunha sobre esse tema. E, em 2012, dei continuidade à investigação para estudar um conjunto de zenhas ao longo do curso do Rio Abo para incorporar o município de Vila de Coande e o município de Santo Tirso. Com isso, nesta investigação que está em curso e que é no âmbito do meu doutoramento, abrange uma área aproximadamente de 42 km do Rio e identificámos 82 zenhas ao longo do curso. Grande parte deste património, se não a grande parte, a grande maioria deste património, encontra-se totalmente em ruínas. Tínhamos um exemplar até há bem pouco tempo em funcionamento, que era a zenha de bairros, agora transformada num restaurante, ainda preserva a roda em funcionamento. O seu baldemar, que é o proprietário, ainda continua a frequentar a zenha e a dar-lhe alguma manutenção. Proprietário e antigo moleiro ajudou, tal como o Sr. Francisco ajudou o pai na atividade da moagem na zenha de bairros, do qual eu tenho um laço de amizade forte. Eu aprendi muito com o Sr. Valdemar Portela, na trofa, e com o doutoramento fui investigando as restantes a zenhas ao longo do abno, no concelho de Vila de Ponte. E foi surpreendente, foi surpreendente a vários níveis, porque os edifícios têm uma riqueza arquitetónica e construtiva extraordinária. São edifícios construídos no leito do rio e obedecem a umas regras construtivas muito peculiares, singulares mesmo. São únicos, são edifícios únicos. Muitos deles têm uma morfologia semelhante a uma embarcação, parecem barcos. E durante esse processo de levantamento arquitetónico das zenhas e dos açudos, nessa área da região de Vila de Ponte, conheci muita gente, proprietários das zenhas, nas quais eu contactei, agricultores, gente que ainda se lembrava de haver as zenhas a funcionar. E conheci uma pessoa muito, muito especial para mim, que foi o Sr. Américo Gonçalves Ferreira, que era um moleiro na zenha de Ponte de Ave, na zenha do Rio e na zenha do Campo, que pertencem ao núcleo de Ponte de Ave, que é constituído por três zenhas. São localizadas na freguesia de Macieira da Maia e Bagunte, no concelho de Vila de Conte. Esse conjunto é extraordinário, é o único no Ave, é o único núcleo no Rio Ave que tem três zenhas, duas casas de moleiro, uma ponte medieval, uma praia fluvial, um moinho de vento, e atualmente encontram-se, infelizmente, devolutas. O sistema de moagem já desapareceu por completo. Na década de 90, uma delas foi transformada num bar, numa discoteca, e perdeu-se essa memória. Mas o Sr. Américo continuava a ir para a zenha todos os dias, para a zenha do Campo, encontra-se lá com os amigos, vai pescar, e eu ia para lá conversar com ele, e fiz isso de desafio. Enquanto estava a fazer os levantamentos arquitetónicos das zenhas de Ponte de Ave, troquei imenso conhecimento com ele, quer dizer, obtive conhecimento dele, ele foi um dos meus grandes professores, neste processo de investigação sobre as tecnologias tradicionais, associadas às zenhas do Ave, e depois, após este contacto, estes laços de amizade que estabeleci com ele, surgiu a oportunidade de levarmos uma exposição que foi fruto do mestrado que se realizou sobre a área da trófia e do famalicão sobre as zenhas, e essa exposição retrata de uma forma, digamos, resumida, o trabalho que foi desenvolvido nessa área, e tivemos a oportunidade de organizar essa exposição itinerante a partir de uma associação, que é a Associação Cívica de São Salvador de Macieira da Maia, e fizemos uma exposição na sede da associação, exposição essa, que foi inaugurada, inaugurada foi, isso foi em 2016, foi inaugurada no mês de agosto, e na inauguração, como não podia deixar de ser, convidamos o Sr. Américo. E, nas palavras, no início, portanto, nas palavras de arranque da inauguração da exposição, foi dada a palavra ao Sr. Américo. E o Sr. Américo, a primeira coisa que diz, e passo a citar, fazer uma roda de uma asenha não leva um único prego metálico. Foram estas as primeiras palavras dele. e tirou do seu bolso este papel que me ofereceu no final, em que tem um desenho em que tem um desenho feito por ele e tem o género de uma receita, chamem-me-la assim, de forma simplista, com a enumeração das peças que uma roda gasta para se construir. Diz aqui o seguinte, gasta 24 peças de abadura em pinho verde, gasta 96 tornos, 96 96 cunhas e 9 cabilhas e mais 96 tornos pequenos como este feito por ele para travar as cunhas nas penas. Os pregos da roda são estes em pinho verde em pinho seco, semiseco, desculpem, em pinho semiseco, as cunhas e os tornos e as cabilhas são todas em pinho semiseco para, em contacto com a água, dilatar e cozer a roda, prender a roda. depois desta iniciativa na associação, passaram-se dois anos e recebemos uma encomenda da Câmara de Vila Nova de Famalicão para fazermos um projeto no Centro de Estudos para a Reabilitação da Asenha de São Marçal, do Moinho de São Marçal, localizado em Esmeriz, no Rio Pei. Desenvolvemos o projeto. O projeto é essencial, por um lado, para quantificarmos o orçamento, uma estimativa orçamental de quanto é que fica a construção de um engenho de moagem e de uma roda. passando dois anos dessa inauguração, voltei a ir falar com o Sr. Américo e disse-lhe olha, lembra-se que lhe disse que um dia ainda íamos construir uma roda de uma asenha e ele ah, não me acredito e tal, isso, para que é que serve? Duvido que isso aconteça e tal. E eu disse-lhe olha, surgiu agora uma oportunidade já se fez o projeto e agora temos aqui os desenhos e eu queria convidá-lo para me acompanhar a dar um apoio técnico para os dois em conjunto fazermos um acompanhamento da execução da roda da asenha. e ele prontamente se prestou a acompanhar esse processo. O Sr. tinha 96 anos nessa altura 86 anos desculpa nessa altura. Então, a primeira grande dificuldade na construção da roda foi encontrar carpinteiros que a fizessem. Consultámos várias empresas de carpintaria e muitas delas recusaram-se a fazer alegando que não tinham conhecimento técnico para conseguir executar. Depois de muita procura conhecemos um senhor que é um carpinteiro de 70 e poucos anos que disse eu quero abraçar esse desafio que é o Sr. Ventura de 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 Vila de Conte do Conselho de Vila de Conte e então os três em conjunto o Sr. Ventura o Sr. Américo e eu começámos esta aventura de construir uma roda para o Moinho de São Marçal. Então tínhamos carpinteiro tínhamos o moleiro e tínhamos os desenhos para dar apoio técnico. Estavam reunidas as condições essenciais. O conhecimento do moleiro aqui é crucial neste processo. Iniciou-se a primeira dificuldade foi arranjar a madeira. Fomos percorremos várias serrações porque a especificidade das peças exigiam que fosse pinho verde e as abaduras que são os aros parte dos aros da roda deveriam ser construídos a partir de troncos de pinheiro torto. O que é que acontece? As serrações atuais os pinheiros tortos mandam-lhes passarrinho. Antigamente em conversa com os madeireiros antigamente os madeireiros diziam-me assim dizem-me agora assim antigamente há uns anos os pinheiros tortos nós metíamos ali naquele tanque cortávamos metíamos no tanque e sabíamos que vinha um moleiro ou um construtor de barcos encomendar essa madeira para nós construirmos e nós comercializávamos. Agora ninguém faz barcos e ninguém faz rodas de azanha muito menos rodas de azanha de forma artesanal nós mandamos tudo para serrinho. Então teve que andar atrás de um pinheiro na mata torto encontrar levou-nos mais ou menos dois a três meses a encontrar um pinheiro torto com as características que precisávamos para a roda e finalmente arranjámos um pinheiro torto cerramos o pinheiro com as peças necessárias sempre com acompanhamento do seu amém. A partir daí fomos montando a roda até que finalmente conseguimos ter a roda montada no moinho de São Marçal. Quando montamos a roda fez em maio um ano o senhor Américo estava presente e e quando viu pela primeira vez pela primeira vez depois destes anos sem ver a roda emocionou-se quando viu a roda andar virou-se para mim com os olhos em água e disse vou citá-lo nunca imaginei voltar a ver uma roda a andar o senhor Américo no dia 4 de agosto faleceu eu perante este desafio que o Armando me colocou estive a refletir sobre a temática a pertinência da temática é enorme tópicos e fiz uns tópicos escrevi aqui uns tópicos sobre contributos que podemos dar para minimizar a quebra dos saberes tradicionais que envolvem a construção a utilização e a manutenção dos moinhos minimizar porque não existe uma solução para este problema é demasiado complexo o conhecimento do senhor Américo é tão vasto em diferentes áreas que é muito complexo colmatar uma perda de uma pessoa como o senhor Américo trata-se de um conhecimento com séculos de existência passado de geração em geração que começou a desaparecer com a extinção das atividades do moleiro na segunda metade do século XX e atualmente vai-se paulatinamente apagando com a morte da última geração de moleiros e esse conhecimento é tão vasto e por essa razão designamos de cultura está relacionado com inúmeros aspectos de ordem geográfica e ambiental o conhecimento sobre os ciclos naturais do rio as cheias as secas a fauna a flora de ordem arquitetónica e construtiva eles sabem o modo como implantar uma asenha no rio que se reflete no tipo de estrutura na morfologia do edifício no uso dos materiais adequados de ordem tecnológica as especificidades que envolvem a construção a utilização e a manutenção dos engenhos bem como da ordem gastronómica que é que nos chega a todos nós que se reflete diretamente sobre a qualidade do pão que comemos que temos na nossa mesa o tipo de cereais e a qualidade da farinha só para dizer aqui alguns aspectos que a vida do moleiro e a perda deste conhecimento envolve o conhecimento dos moleiros é realmente muito valioso infelizmente está em vias de extinção se não tomarmos medidas vamos assistir a uma perda inevitável do património molinológico e agora lanço a questão quais os contributos que podemos dar e isto foi o desafio que o Armando me colocou sugerimos seis contributos que podem e devem ser completados um contributo pessoal seguir o exemplo do trabalho realizado entre as décadas de 1960 e 1980 por Jorge Dias Ernesto Veiga de Oliveira Fernando Galhano e Vejamim Pereira que se refletiu nesta obra ímpar sobre os moinhos portugueses se não fosse realizado este trabalho entre a década de 60 e 80 estaríamos culturalmente muito mais pobres do mesmo modo atualmente os técnicos arquitetos engenheiros antropólogos arqueólogos historiadoras entre outros ou mesmo não técnicos podem contribuir registrando o seu património molinológico desenhando e descrevendo os moinhos da sua região isso já acontece esporadicamente mas nunca é demais multiplicar os casos temos excelentes exemplos nomeadamente os casos que temos aqui esta noite o Armando Ferreira que realizou um excelente trabalho sobre os moinhos de Aveiro ou o Francisco Soares com os seus magníficos desenhos com rigor de projeto sobre o seu moinho grande empeja estes contributos estão ao nosso alcance e só dependem da nossa entrega e paixão pela tomada contributo 1 contributo 2 o contributo institucional resolvi destacar o caso holandês a Holanda foi o primeiro país a ter uma associação nacional de moinhos penso que a seguir foi a nossa foi a rede os amigos dos moinhos portugueses o estado deste o estado deste país muito cedo percebeu que os moinhos holandeses representam um património valioso e implementaram diversas medidas de proteção dos moinhos nomeadamente a classificação na década de 60 de um vasto conjunto de moinhos de vento e de água como património nacional apoiou inclusive a realitação de diversos exemplares e continua a apoiar obviamente que esta política foi gerando resultados positivos como por exemplo a classificação de Kinderdijk como património mundial da Unesco ou para ir de encontro com o nosso tema a recente classificação da atividade tradicional do moleiro como património imaterial da Unesco classificado ano passado a Associação Nacional de Moinhos Holandeses uma das atividades que promove creio que de dois em dois anos é a formação de jovens moleiros voluntários que tem como missão criar guardiões dos moinhos a partir da aprendizagem prática da funcionalidade de um moinho os jovens moleiros tornam-se aptos para manusear um moinho de vento ou de água que vão pôr em prática nos moinhos da sua região quer com a criação do seu próprio emprego ligado à moagem tradicional quer com guias para os visitantes em iniciativas culturais como por exemplo o Dia Nacional dos Moinhos terceiro contributo geracional na reunião de preparação desta iniciativa o Francisco Soares referiu um aspecto muito importante e vou cita-lo falta gente nova é verdade este seria um contributo fundamental para manter viva a transmissão dos saberes tradicionais relacionados com os moinhos os mais velhos ensinarem os mais novos a prática do ofício dentro do moinho aprende-se na prática como levantar uma mopa picar como nibular o pouso com a raspa e o ouvido como colocar uma cunha no erguidouro para controlar a granulometria da farinha como substituir uma pena do rodízio como mudar o ramo que capta as gotas que arrefecem o aguilhão como substituir uma chumaceira etc 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 isto só se aprende na prática do ofício dentro do moinho já existem alguns casos conhecidos de jovens cá em Portugal que iniciaram a sua atividade profissional na moagem tradicional por exemplo o Mário Nonos e a Helena Rezende que continuaram a atividade do avô que fizeram parte da apresentação da primeira edição a Fátima Nunes uma jovem empreendedora que dinamizou o moinho do boneco ou o João Marinho com 36 anos filho do moleiro do moinho do Rio Ceio poderia enumerar muitos outros mas são sempre poucos 4 o contributo comunitário as associações locais têm um papel fundamental para mobilizar a comunidade na salvaguarda preservação e valorização é muito importante existir iniciativas de sensibilização pedagógicas e de memória associadas aos moinhos para não perdermos o seu significado e conhecermos o seu papel social os mais nobres ficam a saber que a farinha vem do moinho e não da prateleira do supermercado e que os cereais são uma semente e não choca piques nem cornflakes podem ser feitas recriações culturais da vida do moleiro ou simplesmente limparem uma ruína de um antigo moinho esquecido junto ao rio etc etc estes gestos comunitários transformam-se muitas vezes em reconstrução de moinhos que acabam com rodas os rodízios ou os velames novamente a girar 5 o contributo do ofício no último encontro internacional de molinologia em que participei em Espanha em Palma de Maiorca tive a oportunidade de conhecer uma forma de minimizar o impacto do desaparecimento do saber fazer do artesão o Conselho de Maiorca criou uma unidade do património histórico industrial que tem uma oficina com artesões locais carpinteiros marceneiros e serralheiros num espaço equipado com máquinas ferramentas instrumentos e utensílios que se dedicam exclusivamente à reconstrução e manutenção do património local isto é aplicável não só nos moinhos como também na arquitetura por exemplo o problema que temos com as cachilharias o desaparecimento das cachilharias que são tão importantes na identidade de um edifício esta iniciativa em Palma de Maiorca revelou-se fundamental para garantir a correta reconstrução do património com importantes resultados na salvaguarda da identidade dos edifícios e dos próprios engenhos que os equipam por último o contributo técnico este último ponto é um desafio que deixo para refletirmos no próximo Encontro Nacional de Molinologia pensarmos na criação de uma coletânea de manuais para utilização e manutenção dos quatro principais tipos de moinhos asenhas moinhos de rodízio moinhos de maré e moinhos de vento obrigado pela vossa atenção estou a ouvir inteiro de expor para responder às vossas questões muito obrigado 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 Bruno e de certo nós iremos mais à frente eventualmente detalhar um bocadinho mais todas essas seis todos esses seis pontos que eu acho que são bastante pertinentes e no fundo resumem toda esta problemática porque abordam cada uma das facetas e por onde nós podemos eventualmente entrar para poder não solucionar o problema mas pelo menos como disse minimizá-lo eu relativamente àquilo que o Bruno disse tenho muito a dizer mas vou-me programar para mais tarde também para dar também e tudo que eu tenho a dizer é positivo e a favor e até citando exemplos que eu pronto ao longo destes anos também fui de alguma forma também tido a experiência e de os viver eu daria um salto da trofa digamos assim para 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 Beja para para os representantes do Mundo Grande Francisco Soares e Ana Soares e também vou fazer uma breve apresentação deles próprios e também do próprio moinho grande Ana Isabel Soares filha de Francisco Dias Soares e Maria Júlia Cordal Candeias em Chevenho de Boa fez a sua formação superior na Faculdade de Letras de Lisboa onde terminou o doutoramento em Teoria da Literatura em 2013 regressou ao Algarve em 1996 onde já tinha vivido com os pais desde criança para dar aulas na Universidade de Algarve onde continua a lecionar e a fazer investigação nas áreas dos estudos literários e dos estudos cinematográficos mantém com o Moinho Grande além da óbvia ligação familiar e emocional uma relação criativa em 2004 o Moinho Grande foi a inspiração para a criação do blog Cartas do Meu Moinho título que deve ao escritor francês Alfonso Daudet e para a personagem do Rebuliço cujas histórias vem escrevendo desde então Francisco Dias Soares nasceu no Moinho Grande em Béje em 1939 terminou na década de 50 o curso de formação de serralheiros na Escola Industrial e Comercial de Béje com muitos jovens além dos anos durante a década seguinte foi para Lisboa onde se empregou em desenho técnico numa colher de arquitetura naquela cidade até 1973 muda-se nessa altura com a família para Loulé no Algarve onde ainda reside foi no desenho que desenvolveu a sua atividade até se reformar em 1999 adquiriu ao seu pai o Moinho Grande e foi fazendo pequenos restaços até 2006 ano em que juntamente com a esposa e os filhos se abalançou a uma renovação mais profunda do edifício da matinaria e dos alimentos habitacionais no ano passado publicou Moinho Grande com atributo para um guia do moleiro livro no qual reúne memórias informações práticas fotografias um glossário além de desenhos técnicos da moenda a retória e a identidade do Moinho Grande já mencionada esta obra pelo Bruno Matos anteriormente quanto ao Moinho Grande em si terá sido construído há cerca de 150 anos por José Maria Padeiro a quem recusaram a compra do Moinho do Meio e que decidiu por isso mandar herder um moinho ainda maior do que aquele que intencionava comprar Francisco Estrutos bisavô paterno de Francisco Soares será passado na estrada Caminho de Veja vindo de Brinjel para fazer a inspeção militar na altura em que estava a ser construído o novo moinho e terá pensado para si mesmo que ainda ali haveria de trabalhar ou que viria a ser dono daquele moinho foi assim que o Moinho Grande entrou na potes desta família a habitação do Moleiro foi feita por Luís António da Costa Soares avô paterno de Francisco Soares o seu filho Francisco Soares aprendeu a arte do Moleiro por seu avô e a ela se dedicou desde os 12 anos até já cerca de janeiro o Moinho Grande parou a laboração no final dos anos 70 Muito bem passámos das asanhas de roda vertical para o Moinho de Vento outra tipologia passámos agora para as planícies de Beja e eu também passo a palavra a vocês para também partilharem um pouco a vossa história e o que é que pensam sobre este assunto Muito obrigado Agradeço ter feito o convite e assumir com muito orgulho ao qual você disse sobre o Moinho Grande sobre os Moinhos de Vento na generalidade e sobre os Moinhos de Água e asanhas o arquiteto dispôs ali já coisas que dá tanto a manhã não é? Mas ainda eu queria acrescentar mais algumas coisas que em 2009 eu me vejo aqui num papel como seja no primeiro encontro ou no encontro de ele fazer algumas propostas como seja que eu penso que não há nada sobre isso a constituição de um observatório do património molinológico de Portugal que teria depois já também aqui uma indicação sobre isso ou outra resposta seria preparação de um guia de moleiros ou outra seria a organização de cursos para técnicos de molinologia e outra seria mas isso era relativamente aqui abaixo a rota dos moinhos do Alentejo portanto tínhamos aqui para digamos acrescentar aí algumas coisas que já foram ditas que são necessárias para minimizar o desaparecimento dos moinhos tínhamos já estas e tinha já alguns objetivos que tínhamos aqui do observatório do património molinológico nacional seria o levantamento exaustivo que não está feito sobre esse património um cadastro um cadastro digamos assim para nós sabermos exatamente o que é que temos e qual é o estado diramos assim há muito trabalho mas algumas coisas avulsas são dispersas e não nada organizado a criação de um banco de dados coordenação e articulação entre as várias entidades políticas públicas e privadas para a valorização desse património apoio técnico e financeiro a projetos de restauro ou recuperação de mundos apoio a pesquisa e o estudo para a adaptação a possíveis novas utilizações das unidades divulgação divulgação nacional e internacionalmente e organização de iniciativas e eventos conhecidos isso já existe alguma coisa estabelecimento de protocolos com entidades elaboração e apresentação de relatórios de atividades já tivemos aqui mais um um pode para mais algumas mães mais algumas boas propostas também as pessoas que estão ligadas a isto posso agora então só para o enquadramento também boa noite a todos daquilo que o meu pai acabou de perceber e que como devem ter percebido este é um homem que nasceu de um moinho trabalhou um pouco depois saiu e aproveitou o saber que foi conseguindo através da sua profissão de desenho técnico ganhar uma consciência acerca daquela que é a realidade dos moinhos de vento ou pelo menos daquele em particular apesar de conhecer também outros e este momento que ele está a falar que ele criou ainda o final é justamente a constatação e a preocupação que ele continua aliás o nosso testemunho se tem algum valor é o valor de mostrar exatamente como é que por um acaso não houve aqui nada de de elaboração ou preparação não é? por um acaso nesta família de um moleiro há pessoas que se interessaram ou pessoas que se interessaram por continuar a preservar aquela peça e toda aquela cultura que inclui as coisas materiais e as coisas imateriais e portanto o nosso papel tem sido sempre o de não só o interesse familiar de manter aquilo que é um património nosso mas precisamente tentar ver de modo que isso pode ser útil para além da nossa família para além daquele núcleo mínimo que é o destes indivíduos que vão como aliás o Bruno citou como tem missão acerca do senhor Américo que acabam por desaparecer e portanto se isto não transgredir para fora do núcleo dos indivíduos não tem grande interesse por sorte o Bruno pôde contactar com esse senhor e conhecer pelo menos uma parte nunca se conhece tudo e nós vamos tentando fazer um pouco mas este pouco que fazemos lá está vemos que tem sempre um lado muito aleatório e muito pequeno não é? Falta aqui a tal apoio a tal estrutura que foi referida como se por exemplo deu o caso da Holanda ou outros que o meu pai aqui recebeu claro que estas coisas têm de estar articuladas e foi nesse sentido que também surgiu o livro que saiu ano passado e que no fundo é uma peça que passa modesta aliás como foi ele que o fez eu estou um bocado à vontade para falar disto é uma peça importante nesta transmissão porque aquilo que está em causa é a ideia de transmissão como é que se passa de uma coisa que sabemos que está a desaparecer para uma coisa que possa continuar ou pelo menos que possa ser transformada em memória que perdure no tempo e sobre isso realmente há muitas coisas que podem ser feitas os exemplos abundam as iniciativas são são praticamente todas elas louváveis eu não conheço iniciativas que têm a ver com a preservação do património que não sejam louvar agora o que é que são realmente sempre apertas aleatórias dependem de coisas que não têm necessariamente controle e por isso mesmo têm uma transmissibilidade limitada e portanto essa é a grande questão e creio que é porque é essa a preocupação que está na cabeça do meu pai quando ele pensa nisso já em 2009 e quando pensa em fazer o livro 10 anos depois portanto passa por aí aquilo que eu que eu posso dizer antes de tudo depois dizeres mais qualquer coisa se quiseres terminar a nossa participação é também um enfim uma chega que tem a ver com a tal questão do património imaterial não é porque as atenções das pessoas ligam-se àquilo que elas realmente desenvolvem enquanto pesquisa enquanto pesquisa e eu sempre estive muito atenta às histórias às palavras aos enunciados que me envolvem à volta do moinho no caso que é mais ou menos o eixo deste interesse e consegui ou tenho conseguido pelo menos até antes a partir de 2004 tenho conseguido transformar aquilo que estava também em gravações áudio que nós fizemos com o avô e com a avó e tudo tenho conseguido pôr isto em papel e feito algumas histórias umas mais romantizadas outras menos mas a tentar manter também por exemplo palavras sonhos vivências relações interpessoais que fazem parte desta vida não é e que no fundo há um lado muito sólido muito material muito sensorial que é o lado da máquina é o lado dos instrumentos das técnicas mas também há um lado que nem sempre é evidente mas que é uma espécie de cimento que ajuda a consolidar todas essas coisas e que são essas vivências por exemplo eu estou a falar da questão imaterial das palavras ou das expressões que se usam dos convívios pode-se dar como como evidência disso as ocasiões em que se mudava uma mó em que havia uma 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 operação mais complexa para fazer no moinho isto era uma coisa que juntava as pessoas que trabalhavam diariamente no moinho mas também os vizinhos portanto isto era uma era uma ocasião convívio excepcional de grande alegria mas de muito esforço e as coisas combinavam depois as histórias contavam depois as anedotas contavam as comidas faziam-se e tudo isto por causa de uma de um de um de um de um de um de um isto para dizer que todas estas questões estão muito interligadas ou seja não é possível falar da vivência técnica produtiva funcional de uma máquina de um conjunto de maquinaria sem falar também daquilo que não é imediatamente evidente e que são estas tais essas tais amálgamas que juntam tudo isto outra questão que me tenho ocupado agora de uma maneira mais recente mas que também é muito importante é que por exemplo nós falamos sempre dos moleiros e o mais que há pelo menos em Portugal são os moleiros são homens mas há sempre uma mulher que está atrás e que está por exemplo a curtirar os fatos destes homens a preparar as perfeições destes homens e a ajudar para que aquele cotidiano aqueles rituais que são necessários que é necessário ter de uma maneira muito rigorosa os moinhos quer sejam de vento quer sejam outros mas nos ventos não que nós temos são máquinas que exigem muito rigor que não se compadecem com qualquer tipo que falha ou de tempo ou de meteorológico o que seja a ligação entre o homem e a máquina tem de ser absolutamente rigorosa senão tudo fica em desequilíbrio e atrás desta garantia tem de estar também uma outra estrutura muito complexa e que normalmente envolve pessoas que não são visíveis nem são referíveis só uma nota inclusive havia mulheres moleiras mesmo a exercer a profissão de moleiras e eu por exemplo na região da Aveiro havia até um caso entre o marido por necessidade económica teve que emigrar e a mulher ficou cá a assegurar e era ela que via a vaca rosta para distribuir a farinha etc e fazia tudo como o marido fazia antes era a moleira pronto não era a regra mas é interessante que um dos grandes poetas portugueses do Guerra Junqueiro tenha escrito quando escreveu um longo poema chamado A Moleirinha e portanto a mulher não está completamente à frente mas eu estou a falar daquelas estruturas às vezes nem são mulheres às vezes são a família com a outra capaz na retaguarda para assegurar que as coisas funcionem não são necessariamente visíveis não são necessariamente conhecidos e que é muito interessante estudar é muito interessante olhar para essas para essas para essas comunidades não sei se na vossa região isso existe mas aqui em Havera existe comunidades em que o marido era moleiro e a esposa era padeira ou seja eles cobriam praticamente a fileira completa porque eles também próprios também cultivavam o cereal ou seja era desde o cereal até ao pão na mesma família pronto e havia núcleos relacionais em que eram compostos por casais de moleiros e padeiras pronto no Aldilha tivemos aqui o exemplo na outra webinar o Aldilha era um caso aqui também o Fontão aqui no Conselho de Albregaria era outro caso em Iule aqui em Oliveira das Mães era outro caso por exemplo e há outros casos pelo país mas só para depois no Alentejo não era tão comum apesar naturalmente quem vivia nos moinhos fazia o seu próprio pão não é? Sim mas os casos são todos muito diferentes portanto havia moinhos que não tinham conjunto habitacional junto não era anexo havia outros em que sim havia aqueles em que a moenda fazia o isolamento de um elemento da família outros em que não o nosso caso é um dos casos em que o moinho tem um conjunto habitacional anexo portanto todo o conjunto de familiares foi formando ali e isso também reparem também contribui para o tipo de ligação e o tipo de transmissão da maior proximidade de todos estes conhecimentos só para terminar o meu contributo já agora para dar exemplo também continuar a dar exemplo daquilo que também já tem sido feito aqui no Moinho Grande o que nós fazemos nós não temos nenhuma associação somos só nós somos indivíduos e fazemos isto com interesse porque precisamente temos esta esta ideia de que isto é necessário estar por salvaguardado mas temos mostrado temos participado em atividades como o dia dos moinhos abertos na área do património a Câmara de Besda tem sido uma parceira regulada nestas atividades com principalmente com a divulgação não tem impedido fazer muito mais do que isso mas por exemplo já temos aberto o Moinho a várias escolas tem ido ali crianças e esse é um ponto que é muito muito importante seja o que for que se faz poder passar isso às gerações mais novas e portanto dar a conhecer e isto é uma coisa que é interessantemente eu agora estou neste momento agora por outros dias a fazer a recuperação do Moinho que é um Moinho pequeno é uma miniatura do Moinho grande que o meu avô ainda construiu pelas mãos dele e que ele construiu depois já não conseguiu manobrar o grande fez uma coisa pequena de um bidon e com umas peças de madeira lá fez e aquilo é muito interessante porque os miúdos que ali vão ficam cativados por ver a maquinaria a maquinaria em miniatura e portanto isto a ideia de dar a conhecer dar a ver e portanto abrir as portas desta ação é muito muito importante a outra uma outra atividade que já se fez e que ainda está em planeamento também continuado é de realizar dentro dos moinhos eventos que não são necessariamente repetições daquilo que no Moinho se fazia ou seja pode-se fazer uma moenda mas também se pode-se transformar o mesmo espaço com as maquinarias que existem pertencentes ao Moinho num espaço que é um ambiente de uma leitura de poesia por exemplo isso já foi feito é uma ocasião muito interessante porque as pessoas participam têm o conhecimento têm a entrada e a convivência que é uma convivência que também é soldada pela literatura neste caso e este convívio que é sempre muito saudável muito são e de grande de grande abertura dos moinhos não sei se tu queres acrescentar agora queria dar os parabéns ao arquiteto Bruno pelo seu interesse e de facto pelo trabalho obrigado que é 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 principalmente a espécie gera-se a mais nova entregar-se e já mais esperado não é entregar-se Obrigado As sociedades economicamente não têm viabilidade e peçam muito com memórias e transmitir aos materiais Essa questão desculpe te interromper essa questão da viabilidade económica era uma coisa que nos levava para outra discussão porque porque noutros países eles conseguem fazê-lo e acho que nós também poderíamos não em uma escala numa grande escala mas numa grande escala que vivem nisso Sim, sim e aliás o webinar anterior sobre a questão da revolução do pão focou um bocadinho também essa área ou seja há alguns nichos de mercado que poderiam ser digamos explorados se não para digamos assim ter uma rentabilidade total só vinda da questão da moagem mas pelo menos parcial e hoje se formos a ver pelo menos eu conheço aqui mais ou menos bem o descritado nesse aspecto há pessoas que ainda o conseguem fazer não é a atividade digamos principal da pessoa mas depois tem uma rentabilidade através da moagem tradicional sim padarias com farinhas e etc ou para a alimentação dos animais eu agora sugeriria que eu ouvisse-me do Samuel e primeiro vou fazer também uma pequena apresentação do Samuel Samuel Tomé natural de Passo dos Negros Conselho de Almeirim licenciado em turismo mestre em gestão e programação do património cultural com a tese intitulada o património molinológico como fator identitário e vetor do desenvolvimento económico o caso da Ribeira de Muge investigador da história local Conselho de Almeirim em geral e Passo dos Negros em particular com especial incidência nas áreas da genealogia e da molinologia membro da Academia Itinerário 14 da Ribeira de Muge uma associação de defesa preservação e divulgação do património de Passo dos Negros e lugares de ciclo vizinhos coordenador da atividade dia dos munhos abertos no munho do Fidalgo que vem sendo implementada desde 2014 Samuel obrigado também pela participação e pronto era também o mesmo pedido que de alguma forma partilhasse a sua experiência nesta área e talvez também esta questão de que parte de pertencer a uma associação local e também é importante aqui nesta discussão e depois podermos à frente falar um bocadinho mais sobre isso força então boa noite a todos antes de mais quero agradecer o convite que foi endereçado pelo Armando para este webinar e também por estar a partilhar o mesmo com o Bruno a Ana e o Sr. Francisco e sobre a minha participação gostaria de começar por referir que na academia portanto somos uma associação local defesa do património e da história local defesa em investigação nenhum nenhum de nós é moleiro nenhum de nós tem ligações afetivas familiares a moinhos contudo estamos muito ligados à parte do património e da história local e a academia nasceu precisamente como portanto quando houve uma falta sentimos uma falta na comunidade disto mesmo de podermos discutir uma associação que fizesse a pesquisa histórica e também e também defesa do património que não que não que não estava que não estava a ser feito os nossos moinhos que nós temos na zona da Ribeira de Muge são moinhos muito grandes muito grandes mas portanto em 4 5 6 casais de moza eventualmente o que para muito de rodízio que é o digamos o grosso daquilo que temos é tão grande por exemplo há aqueles que se veem no norte que são normalmente de um ou dois casais de mozes e porque também são moinhos que funcionavam essencialmente com propriedades agrícolas as herdades as quintas portanto eram moinhos que serviam a herdade não serviam tanto a agricultura familiar já era uma agricultura mais mais o mundo do Fidalgo que onde há a academia itinerário 14 ter realizado o dia dos moinhos abertos faz parte do complexo do passo de Alveira de Mouros é um passo do século 16 que tem um moinho onde foi construído um moinho já no século 20 portanto já quando o passo não pertencia à corte mas na verdade pertencia já já tinha sido comprado portanto por pessoas do povo portanto tudo isto foi sendo herdado ao longo do século 20 até que no final dos anos 80 está tudo ao abandono e quando está tudo ao abandono a autarquia decide começar a comprar portanto a Câmara do Município de Almeir decide começar a comprar no final dos anos 80 várias parcelas do passo incluindo o moinho contudo apesar deste interesse da autarquia nunca o espaço nunca foi dinamizado a academia itinerário 14 nasce em 2011 e precisamente para assinalar os 500 anos da construção do passo e começa a dinamizar este espaço na obra com um evento muito grande que assinalou precisamente os 500 anos da construção do passo real da Ribeira de Muxes e a partir de 2014 começamos a aderir ao dia dos munhos abertos portanto e desde 2014 com excepção deste 2020 pelas razões que todos sabemos aderimos todos os anos aos munhos abertos portanto todos os anos o moinho do Fidalgo esteve aberto para visitas o moinho do Fidalgo é um moinho é um moinho de rodízio tem 5 casais de Mors destes 5 casais só 2 funcionam pela força da água os restantes 3 funcionam por um motor a diesel e este moinho servia para fazer farinha como todos os outros mas servia também para descasco de arroz pelo que existem muitas maquinarias também dentro do moinho que serviam para a parte do descasco do arroz não serviam tanto para para a parte do para a parte da farinha o moinho parou no início dos anos 90 e esteve ao abandono até 2005 em 2005 é feita uma intervenção de fundo que precisava de ser feita mas que infelizmente levou muitos pequenos utensílios muitas engrenagens fossem mandadas fora e que foi uma parte do património deste moinho que se perdeu em 2008 são substituídas algumas madeiras das duas moegas hidráulicas portanto são feitos tegões novos cambeiros quelhas e tudo mais e esta foi a última intervenção que se fez no moinho a partir dessa data desde 2008 tudo o que se tem feito é a manutenção portanto caiar acho que já se arranjou uma infiltração portanto tem-se o que tem sido feito tem sido esta parte este moinho será eu não vou arriscar a dizer que é o único mas vou dizer que é dos poucos se não for o único é dos poucos que der ao dia dos moinhos abertos e que na verdade não funciona porque a levada há outros casos há outros casos há outros pronto eu não vou dizer que é o único mas serão poucos certamente e ainda bem que são poucos a levada está assoreada portanto é muito difícil levar lá água novamente pelo menos no estado em que ela está neste momento contudo nós achamos que não devemos deixar de aderir à iniciativa por causa disso até porque dinamizamos o mundo de uma outra forma um pouco de encontro àquilo que a Ana disse há pouco começámos em 2014 o dia dos moinhos abertos e logo em 2014 fizemos uma coisa que foi uma peça de teatro dentro do moinho esta peça de teatro foi feita portanto somos nós na academia que fizemos portanto nós somos atores amadores todos nós eu fiz parte do elenco eu e todos os meus camaradas da academia a peça chama-se se colocarem no youtube ela está no youtube chama-se Candonga no moinho portanto fala-se sobre o período do racionamento portanto guerra civil de Espanha e segunda guerra mundial portanto final dos anos 30 início dos anos 40 quando houve racionamento de géneros e os moinhos estavam proibidos de falar e juntámos pequenos houve recolhas das pequenas histórias junto das pessoas mais velhas e juntámos as pequenas histórias todas juntas e fizemos uma peça de teatro único portanto aquilo passou-se com várias pessoas mas ali passou-se sempre com as mesmas portanto uma questão também prática portanto foi uma preservação de uma memória também que foi feita que nós fizemos onde para além de todas estas histórias dos moinhos portanto do engano dos queixos que foi feito do fugirem do enterrarem os cereais por aí adiante para além de tudo isso tentámos utilizar roupas não serão daquela altura mas como as pessoas utilizariam naquela altura assim como utilizar a linguagem típica das pessoas daqui portanto aquelas às vezes expressões muito muito ribatejanas que eu cresci a ouvir os meus avós dizer portanto aqueles preguejar que eles faziam é uma coisa muito própria portanto não é só parte do mundo mas também um bocadinho a outra envolvente também portanto isto foi no primeiro ano em 2014 para além disso fizemos também uma vez uma exposição de telas de quadros de uma artista que pertence à academia e que fez uma exposição no moinho fizemos uma caminhada entre dois moinhos portanto entre o moinho do Fidalgo e um outro moinho que existe um pouco ajusante deste que é o moinho do Pinheiro portanto fizemos uma caminhada entre os dois fizemos uma tertúlia sobre questões ambientais também em parceria com o rancho folclórico do Granho que é uma aldeia aqui relativamente perto do Paço dos Negros também fizemos uma vez quadras etnográficas num outro ano e uma vez que o dia dos moinhos abertos é este 7 de Abril portanto calha muito perto do 9 de Abril 9 de Abril no ano que foi que é o dia da Batalha de Lalis no ano que foi o centenário da Batalha de Lalis fizemos uma palestra sobre a Batalha de Lalis no dia dos moinhos abertos a par disto existe sempre uma exposição dentro do moinho para além da exposição sobre o moinho existe uma exposição temática já foi sobre cereais já foi sobre a Batalha de Lalis no ano sobre os soldados aqui da zona que participaram na Primeira Guerra Mundial mas há uma coisa que já percebemos que não resulta não é não resulta fazer visitas guiadas ao moinho é uma coisa que não que não será o mais indicado porquê? porque as pessoas que vêm são as pessoas de cá ou muitas das pessoas que vêm são pessoas de cá e o moinho tornou-se também uma espécie de um espaço de encontros de conversas e os moinhos aqui como estão muito grandes relativamente grandes o Armando conhece o moinho do Fidal portanto ainda é o moinho que cabe lá dentro nós conseguimos peça e teatro e enfiamos lá 50 pessoas dentro portanto dá para as pessoas estarem a conversar e há logo no primeiro ou no segundo ano uma senhora que até vive relativamente perto do moinho estava lá e estava-nos a dizer quando eu nasci eu nasci além fora naquela casa e quando eu nasci estava o meu pai a trabalhar aqui na Força do Arroz portanto é este espaço é estas conversas que muitas vezes se proporcionam que vão trazendo outras memórias e este tem sido também um bocadinho o nosso papel portanto fazer as pessoas vir mas não as obrigar digamos assim a estar agarradas a uma visita porque as pessoas não querem uma visita porque já conhecem portanto vê-las e trazê-las cá para conversarem e para falarem sobre o moinho o moinho como eu disse parou no início dos anos 90 portanto quando morreu o último proprietário do moinho que depois os filhos venderam a autarquia os dois filhos portanto que ainda são são pessoas relativamente novas são pessoas na casa dos 60 a filha que não está em Portugal e emigrou houve um ano que na nossa página do Facebook fez uma série de comentários nas fotografias que nós colocámos a dizer nesta momo e assiste nesta momo e essaquilo ali fazia-se não sei o quê e portanto foi uma outra memória foi bastante interessante recuperar e de uma forma até bastante moderna por fim para terminar e para não desingir só ao moinho do Fidal e sobre falando também um bocadinho sobre o papel das associações neste âmbito dos moinhos eu vou só deixar três notas sobre coisas que nós fizemos todos pelo menos creio que os meus colegas o Armando certamente e os meus colegas oradores e quem está a ouvir muita gente já ouviu falar da International Mollinology portanto a revista da TIMSS nós tivemos um pequeno artigo na TIMSS quando na edição especial dos 50 anos sobre o nosso moinho de vento um moinho de vento que existiu em Passo dos Negros com uma moinho de armação com uma estrutura muito própria para nós foi um orgulho ter numa numa revista internacional um artigo sobre a nossa terra e sobre uma memória que descobrimos naquela altura ou seja nós descobrimos a imagem do moinho de vento naquela altura foi para nós um orgulho muito grande ter aquele pequeno artigo na TIMSS para além disto organizámos também um colóquio aqui não foi em Passo dos Negros que foi na Raposa que é uma lei ao lado em parceria precisamente com a Junta de Freguesia da Raposa um colóquio sobre a realidade dos moinhos de vento portugueses no qual convidámos o Armando a estar presente inclusivamente a comunicação que apresentámos que fui eu inclusivamente que a apresentei era sobre os moinhos de vento em terras de moinhos de água portanto os poucos exemplos como é que foram os poucos exemplos e a nossa vivência com os poucos moinhos de vento que tivemos tendo em conta que dos 23 para aí moinhos que eu tenho registros ou memórias ou que existem efetivamente desses 23 é que são de vento portanto todos os outros são de água e no último ano e não é no último ano é desde dezembro uma referência bastante interessante que descobrimos eu e os meus parceiros da academia descobrimos duas rodas verticais em moinhos nos nossos moinhos portanto um moinho que nós não sabíamos que existia e que descobrimos com uma roda enorme e um outro moinho de rodízio que descobrimos que nos infernos tem também uma roda vertical que ainda estamos a tentar perceber para o que é que ela servia o que é que ela punha a trabalhar exatamente andamos neste momento um bocadinho de volta de eu que está completamente abandonado a tentar descobrir isso mas pronto enquanto o estado em que está o mato cresceu e tudo mais é um pouco complicado mas andamos um pouco neste momento de volta disso e assim termino disse pronto obrigado Samuel e o exemplo que o Samuel mencionou desta associação eu penso que pode ser um bom exemplo linkando aquilo que o Bruno falou e também em parte o Sr. Francisco de termos pessoas ou neste caso associações são são feitas pessoas e há um bocado falámos da questão de agentes porque e eu acho que isso é muito importante porque no meio disto a gente fala muito da parte a Ana falou nisso na parte da construção ou do mecanismo ou da parte técnica mas eu não me penso dizer que o mais importante do meio disto são as pessoas eram as pessoas que construíram os linhos e eram elas que faziam os linhos funcionar e mantinham os linhos livres e enquanto estamos aqui a falar dos saberes estamos a falar de pessoas os saberes estão nas pessoas e e é o caso das pessoas que pertencem a algumas associações locais que fazem que e agora também recordando um bocadinho a minha experiência aqui no Rio de Janeiro que eu noto que na última década digamos assim tem havido alguma dinâmica aos poucos da parte da chamada sociedade civil que parte também muitas das associações locais que pretendem dar uma forma também preservar a cultura e a memória digamos das próprias localidades e das suas gentes estão a dinamizar alguns núcleos monológicos e eu penso que isso também poderá ser quando por vezes possa faltar diretamente por exemplo uma iniciativa de um privado ser uma associação que se chega à frente digamos assim e às vezes um grupo de pessoas é mais fácil de levar a água ou o seu boinho do que ser só uma pessoa sozinha não as pessoas são fundamentais desculpe 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 mas o livro que o meu pai editou ano passado sem ter havido por exemplo o empenho do André Tomé do Centro Unesco não teria acontecido é óbvio que esta articulação entre os indivíduos e as entidades à volta é fundamental e houve muitas outras pessoas envolvidas eu acho que nós só podemos verdadeiramente encontrar soluções ou pelo menos para minimizar esta situação da perto dos saberes à volta deste património ligando a todos aqueles pontos do Bruno o seu Francisco e o Samuel de alguma forma também mencionaram com as pessoas mas essencialmente com parcerias eu acho que hoje em dia já não vamos só com iniciativas desgarradas é importante essas iniciativas porque por vezes em certas regiões em certos locais se não é uma iniciativa privada de um proprietário de um moinho que por exemplo herdou de familiares do pai dos avós tem que ele de alguma forma por uma questão de preservação da memória familiar tem uma iniciativa de o manter ainda vivo e ativo isso se não são essas iniciativas digamos pessoais por vezes não há outras mas o ideal seria haver exatamente iniciativas articuladas entre entidades públicas privadas associações locais que fizesse fizessemos digamos assim no máximo de medidas e iniciativas com sustentabilidade e o Bruno mencionou e também eu penso que o Sr. Francisco mencionou isso eu penso e no caso do Bruno mencionou por exemplo o caso da Holanda eu estive agora em novembro passado a representar Portugal num congresso a nível de monologia em França e eu fiquei verdadeiramente estupefacto com a forma eu já tinha um conhecimento mais a nível digamos assim não com contato pessoal mas de ler coisas e ver coisas na internet etc mas na prática falar com aquela gente que tem as instituições nacionais e a representação do patrimônio monóis nós em Portugal estamos anos luz do que se faz em alguns sítios especialmente no centro da Europa e não é preciso ir muito longe aqui ao lado da Espanha nós baseia-se tudo muito ou nas iniciativas pessoais ou das associações locais mas não há diganto assim uma voz que consiga coordenar tudo isto e uma estrutura por trás disto porque verdadeiramente criei aqui uma uma dinâmica e como eu disse uma voz perante quem de direito digamos que possa verdadeiramente dar o apoio que necessita a Ana mencionou outros uns apoios e às vezes os apoios não é só a questão material é também outra coisa por exemplo a nível da própria legislação às vezes cometem-se crimes contra o património que o que nem liga o Sr. Francisco diz pronto isto não tem viabilidade económica é mais para a memória mas mesmo que seja só para a memória é desrespeitá-la e muitas vezes ela não é respeitada porque as pessoas acham que isto é uma coisa de passado e eu acho que só quando nós mudámos o paradigma e começamos a olhar para o património de Munoge também como uma visão de futuro é que eventualmente as coisas podem mudar e eu penso que é uma grande falha que existe a nível nacional nós não temos uma estrutura verdadeiramente a nível nacional uma associação nacional de defesa do património de Munoge que tem uma intervenção direitamente pública digamos assim e com uma estrutura montada que possa verdadeiramente lutar por este património com as armas digamos se for necessário e às vezes cometem-se coisas que eu acho que são completamente por exemplo não sei se vocês já repararam eu reparei ainda esta semana está a correr nas televisões um anúncio a apelar ao turismo na região do Oeste falam de tudo e mais alguma coisa e não falam no moinho nos moinhos de vento do Oeste quando é um símbolo da própria região do Oeste e o Oeste a comunidade intermunicipal do Oeste está com a intenção de apresentar uma candidatura a património da humanidade da Unesco dos moinhos do Oeste ou seja e quando fazem um anúncio digamos assim para as pessoas visitarem o Oeste não menciona nem mostra o único momento eu acho que são curioso quando uma instituição bancária em Portugal obviamente não vou fazer publicidade mas na sua publicidade agora eu vi isso esta semana quando fala de empreendedorismo e de iniciativa não sei o que uma das imagens que mostra é um moinho de vento é um símbolo não é? nós temos os cartazes é um símbolo e o baixo e o baixo tem moinhos por lindos os ventos tem outra água mas os ventos são assim mais icónicos não é? Exatamente quando as pessoas às vezes pensam em moinhos pensam só ou muitas vezes no moinho de vento até mesmo na literatura e em outras situações mas eu de qualquer forma o tema é a questão dos saberes e eu acho que aqueles pontos que o Bruno mencionou o Sr. Francisco aquelas propostas sugestões eu acho que elas são muito válidas e no fundo resumem tudo aquilo que falta fazer não é? para que nós eu também tenho uma experiência idêntica ao Bruno na questão de ter digamos aquelas pessoas que me influenciaram os mestres moleiros e que estão a desaparecer ainda o ano passado um deles desapareceu e e é a última geração e esse é que é o drama é a última geração e e nós não estamos a aproveitar pelo menos essa última geração para transmitir algum conhecimento à nossa geração e e às e às vindoras aqui há alguns anos não sei se vocês têm conhecimento houve uma uma iniciativa no sul do país na zona do Algarve do Alentejo de uma associação a desenvolvimento local que levou a cabo um curso de animadores de munhos de vento porque há muitos munhos na zona do Algarve e também em alguns conselhos mais do pronto no sul da parte sul do Baixo Alentejo e esse curso foi dado por mestres moleiros e eu pergunto-me por exemplo no caso da recuperação Bruno dessa asanha e desse moinho o que é que está a pensar por parte do pronto eu não sei se era a propriedade da autarquia ou da junta da junta de frete da junta de frete foi doado pronto como é que nós vamos assegurar que esse engenho vai estar ter alguma vida digamos assim depois de recuperar e conseguir mantê-lo digamos assim em termos de manutenção mesmo prática no futuro porque eu penso que essa é uma falha muito grave nós assistimos as últimas décadas a recuperação de muitos minutos por parte das autarquias para fins turísticos ou biológicos mas faz-se a recuperação mas depois não se pensa como é que vamos manter aquele património digamos ativo ou seja e se depois se ele fica simplesmente parado ou fechado para já é um agora são algumas expectativas e é um investimento falhado acaba por ser e uma oportunidade perdida pronto e a questão é que mete sim sim Sr. Francisco há várias que eu tenho conhecimento não são muitos mas há alguns que foram recuperados e estão abandonados estão através em degradamento mas eu podia citar também dois anos de casos e mesmo alguns que depois se tenta por vezes até não seja no dia nacional dos moinhos pôr o moinho a rolar ou coisa assim só para mostrar às pessoas e por vezes dá-se cabo no moinho quando se tenta quando tenta mexer quando não se sabe não é? Eu sim algum desses na zona de Tavira fizeram o moinho e no dia em que o abriram partiram os fuzelos do carrete e aquilo acabou ali sim no caso essa é uma questão também muito pertinente e gastou um dinheiro naquilo o moinho de São Marçal ainda se encontra em obra e com a pandemia com a pandemia parou-se a reconstrução do açude garantiu-se que a roda mantinha-se a girar para continuar sempre molhada para conseguir resistir porque se seca é desgraça não é? ela tem que ter sempre água e as obras da reconstrução do açude recomeçaram agora em agosto porque o nível do caudal do rio ainda se encontrava muito elevado para se conseguir finalizar a obra de reconstrução do açude obviamente que a manutenção futura dos moinhos deve partir sempre de quem faz o investimento para o recuperar isso é uma coisa óbvia infelizmente às vezes não há sensibilidade política nos casos dos moinhos que são que são da tutela do Estado digamos assim se é da Câmara ou se é do Estado é o Estado que está envolvido e esquecem-se das pessoas esquecem-se das pessoas e um moinho sem uma pessoa que saiba manusear e manter o moinho ele vai acabar por se degradar mais depressa e depois depois de se degradar é mais cara é mais cara a reconstrução de que uma manutenção contínua e isso acontece infelizmente acontece a nível nacional e em vários casos conheço imensos casos assim é fundamental creio eu é fundamental por um lado haver vontade política de dinamizar esse património por outro por outro é fundamental passar esse conhecimento e ter gente nova como diz o seu Francisco no moinho e que tenha vontade de o continuar quando o moinho tem gente nova ou gente o moinho está vivo e ele vivo dura sempre e passa de geração em geração depois há os outros aspectos que têm a ver também com a identidade que se vai fomentando junto dos mais novos com atividades pedagógicas com as crianças isso que vai ajudando aqui esse património de alguma forma por reflexo das próprias pessoas os municípios porque isto funciona sempre assim infelizmente se houver uma associação ou um grupo de pessoas que reivindiquem aquele património que estejam permanentemente incansavelmente a reivindicar e a afirmar que é importante para a cultura local manter um exemplar de um moinho de vento ou de um moinho de água ou de uma asanha ou o que seja se tivesse existir essa persistência das associações os municípios chegam a uma altura que e as entidades políticas que vão tomar iniciativa forçadas a existir esse caminho que está a questão por parte da sociedade a receber agora se nós olharmos casos lá fora e temos que olhar para os casos lá de fora para os bons exemplos nós vemos que as reabilitações dos moinhos quer em França quer na Alemanha quer no Reino Unido quer na Holanda quer na Dinamarca são investimentos são investimentos não é gastar dinheiro está-se a investir na cultura e esse investimento na cultura vai-se refletir em 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 dividendos económicos para a região local quer dizer numa freguesia que tem o património que é uma igreja ou uma capela e tem um moinho a funcionar e sabe dinamizar esse moinho vai trazer gente para essa freguesia vai vai alimentar o comércio local vai criar um vai criar empregos portanto vai vai trazer isso isso é quer dizer é óbvio não é é óbvio no património em geral quer dizer por exemplo as vinhas do Douro não é os sucalcos o o o vinhoiteiro do Douro aqui há 50 anos atrás nunca se imaginava que vinham cruzeiros de alemães alemães ingleses americanos russos para aqui trazer uma dinâmica económica à cidade para ver um 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 monumento classificado para o Unesco pronto isso é é é fundamental pensar-se como um investimento claro já está claro outra coisa importante que que nisso que disseste e é mais é o investimento porque cria uma mais-valia ou seja exatamente nós nos últimas décadas assistimos muito a muitas recuperações como isso há pouco de moinhos para fins turísticos por parte das autarquias por exemplo mas depois vai-se vende-se o produto do moinho recuperado que dura um ano ou dois e ao terceiro ano que eu for lá ver o moinho ele já ele já está novamente de verdade está-se a ver negado celebre para já às pessoas e eu de certeza tenho-se no cimento do que o Bruno disse se houvesse um um índice preocupado mas tivesse alguém a tomar conta dele pudesse mostrar como funciona se houvesse trabalhar com ele as pessoas passavam palavras e era isso as pessoas iam visitar e não o outro está fechado sempre fechado e a degradar-se e aí falta o tal plenamente a tal visão estratégica que tem a fazer esse tipo de recuperações que é pensar não só na inauguração do moinho como uma obra feita mas também como é que vamos garantir que ele para a frente ele se mantém vivo aqui entra e desculpem agora estar a prolongar-me neste pensamento a questão das associações vocais uma solução poderia ser por exemplo criar protocolos com as associações vocais da terra no mundo do localismo e ser a própria associação local a dinamizar o moinho através desse protocolo e de alguma forma garantindo ou em parceria com a associação e por exemplo a autarquia que se fosse passado o saber a uma ou mais pessoas de referência de uma geração mais nova se pudesse operar o mundo quando fosse necessário por simplesmente deixar as coisas desse património ou mesmo depois de recuperado ou abandono entre aspas eu penso que é completamente falta de bom senso e digamos assim e e e um investimento que para nada acaba por ser por nada cria-se a tal expectativa que depois não 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 cria-a mais valia que podia criar e e nós assistimos infelizmente a muita destas situações por todo o país e e aí eu acho que era necessário ver não só essa consciência a nível local de quem de direito mas seja também o que o Bruno falou a própria as populações a chegarem-se à frente e fazer algum tipo de pressão em como digamos assim preservação da sua memória da sua identidade mas eu também penso que era importante de tudo estas iniciativas a nível local tivessem depois uma forma de serem terem uma representação a nível nacional que as títulos desse aconselhamento alguma forma de formação uma estrutura digamos assim para as pessoas poderem saber a quem se dirigir digamos assim se tiverem necessidade e sentir necessidade de procurar algum apoio eu penso que nos falta muito caminho ainda por trilhar e falou-se aí no curso de tecnologia falou-se em questão da documentação publicações eu acho que estamos a perder se calhar as últimas oportunidades para fazer mas de qualquer modo também há alguns sinais enfim já perseguimos por esta conversa que o importante são as pessoas não é? as máquinas são maravilhosas são mágicas são sedutoras se não houver pessoas não há quem olhe para elas nem por elas mas aqui nos comentários que têm sido feitos por exemplo a Tina Lemos fez a sugestão de que essa ideia que o Samuel referiu de fazer peças teatro dentro dos moinhos é uma maneira é mais uma maneira de dinamizar estes lugares trazer as pessoas nomeadamente que forem crianças porque isto se começaram as crianças as coisas avançam a memória vai perdurando uma criança que visita um moinho nunca mais se esquece é fascinante acho que é fascinante também para as crianças qualquer iniciativa que vá sendo feita é útil portanto se haver estas ideias claro que isto leva tempo porque as pessoas também são o L mais forte e o L mais fraco nós todos estamos a falar destas questões e somos voluntários não é? pelo menos aqui não sei se há algum profissional guia de muitos não há fazemos isto nos nossos tempos por assim dizer livres nos nossos tempos de luxo em que podemos e queremos dedicar-nos um pouco a isto por isso demora mais demora mais são movimentos isso é muito importante são estas pessoas que ao longo pelo todo o país tanto representado em associações ou a título pessoal que fazem com que estas coisas ainda continuem a andar porque se não são aquelas pessoas que têm de alguma forma uma paixão ou um interesse por esta temática não há não há nenhuma estrutura digamos e não há eu diria uma 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 mentalidade em quem de alguma forma tem-me podia tirar uma responsabilidade para fazer as coisas andar que faça com que o paradigma atual mude ou seja se não fosse pessoas como o Bruno como a Ana como o Francisco como o Samuel como as pessoas que estiverem cá na outra webinar e algumas pessoas que nós conhecemos por todo o país mas digamos assim são por vezes que há a sensação que são iniciativas desgarradas mas sem digamos assim algo que as junte todas e que faça que o movimento tenha digamos um impacto verdadeiramente com sustentabilidade em termos de futuro e a questão dos saberes voltando à temática da webinar aqui eu penso que pode ser dramático ou seja nós podemos ter muita até muito investimento que possa ser feito na recuperação do moinho mas depois ou a recuperação é mal feita e o moinho é só para inglês ver como estou-me a dizer ou então depois perde-se em pouco tempo o que se faz o que se fez porque não há ninguém que saiba dar continuidade e e e volto a dizer e não teve até aqui tomar uma digamos assim uma ter uma visão muito pessimista eu acho que estamos e o exemplo que o Bruno deu que lhe ocorreu recentemente com com esse moleiro aí e o caso aqui também na minha região que eu vejo acontecer todos os anos nós estamos a perder os últimos mestres moleiros e depois e estamos a perder toda essa sabedoria toda está a desaparecer e não estamos a aproveitá-la a passar eu não digo aos filhos e aos netos deles porque eventualmente eles até se talhar não se interessarão por isso mas terceiros que possam se interessar e que poderia haver aqui uma forma de os juntar digamos assim e eles poderem passar esse conhecimento e se talhar se não se não se não fazê-lo individualmente haver forma de quem volto à questão quem de direito ter a iniciativa de pensar que isso é uma questão de visão estratégica se não o fizer o património desaparece e aqui no caso dos locais por exemplo no caso aqui da associação do Samuel também pode dar aqui também eventualmente uma contribuição porque as próprias associações locais o seu papel é digamos preservar também a cultura e as memórias e a identidade das próprias terras a que pertence não é? Não, eu penso que isto passa passa sempre por um interesse político porque alguma série de instituições oficiais de organismos oficiais justamente dos ministérios sobre monumentos nacionais e o que é que se vê de vez em quando isso ou vejo notícias de monumentos que estão perfeitamente na ruína parece que não há ninguém a olhar por isso portanto isto está primeiro que é mobilizar as entidades políticas para entender a isso como disseram como estratégia para se preservarem essas coisas não só sim e Sr. Francisco eu penso que é importante nós quem tem de direito eu penso que nós todos estamos aqui percebemos isso e as pessoas também que nos estão a ouvir muitas delas o percebem mas se calhar quem tem de direito quem tem de decisão ainda não o percebeu é olhar para os boinhos não como um símbolo só de tradição ou de memória ou de passado porque se olharmos só por nessa perspectiva vamos perder esta batalha certeza absoluta mas também em conjunto com isso pensá-los numa perspectiva de futuro e portanto não olharmos para um nessa perspectiva e não podemos garantir a sua sustentabilidade porque olhamos para aquilo como um símbolo do passado entre mais tarde ou mais cedo ele vai desaparecer e não há nada a fazer há muito para fazer há muito para fazer e há muito para fazer sobre os exemplos dos outros países o que eles fazem nesta área é fenomenal e o que eles conseguiram alcançar nessa área é um bom exemplo que nós devíamos de alguma forma tentar seguir nem que seja numa escala mais pequena e divulgar sim e eu acho que pronto o vosso o vosso contributo com as vossas empresas pessoais e no fundo o objetivo desta webinar é é um pouco esse é um bocadinho também despertar um bocadinho a consciência das pessoas para olhar para este património com essa perspectiva de futuro e não só com essa perspectiva de algo do passado que vai acabar por desaparecer ou de estar a desaparecer aos poucos porque só pensa nessa perspectiva de futuro é que temos que ter a tal mais valia a tal mais valia que falámos há bocado porque hoje em dia muita gente se calhar vai o Samuel falou nisso a Ana também falou nisso vão visitar o Moinho e vão recordar o passado as pessoas que têm uma ligação afetiva com o Moinho ou seja mas essa própria revisitação dos Moinhos por uma questão de memória vai desaparecer essa geração também vai desaparecer ou seja nós temos que repensar que pessoas nós queremos chamar para os Moinhos e para quê é que as devemos chamar já não vai ser uma questão de memória vai ter de ser outra coisa por isso temos que pensar é outra memória outras memórias exatamente temos que pensar como é que podemos pensar olhar para este património nessa perspectiva de futuro e de cantabilidade sim há um aspecto que acho que é importante referir no sentido da utilidade do Moinho tradicional hoje e no futuro que é que é que eu acho que nunca vai deixar de existir e tem vindo e tem-se verificado que tem vindo a ganhar força que é o pão verdadeiramente tradicional nós para mantermos uma receita de pão verdadeiramente tradicional temos que ter farinha moída num Moinho tradicional nós não podemos dizer que um pão é seguiu as receitas tradicionais e que tem o sabor com uma farinha que vem da Ucrânia de um cereal que vem da Ucrânia que é moído numa moagem industrial refinado sem as qualidades nutritivas de uma moagem tradicional e esse setor curiosamente do pão verdadeiramente tradicional tem ganhado alguns adeptos até porque ligado à questão da gastronomia aliás foi essa a temática da última webinar e viu-se exatamente a dificuldade que as padarias que agora apostam digamos na na fabricação de pão que são dos métodos naturais e tradicionais a dificuldade que eles têm de encontrar farinha moída em municípios tradicionais que eles consideram uma mais-valia e importantíssimo para o produto que querem fornecer ou seja nós temos aqui oportunidades e agora também respondendo à questão da porra do sr. Francisco temos oportunidades de olhar para os moinhos nessa perspectiva também de produção ou seja não na escala de há 50 anos atrás em que toda a gente cozinha pão em casa pronto não havia as moedas industriais que hoje há mas numa outra escala mais reduzida também não vamos pensar que vamos ter 20 milhões de moinhos a moer como havia nos anos 60 mas se tivermos mil e forem bons e vivos ficamos todos contentes porque conseguimos manter o património e os saberes ligados a esse património a questão a questão do material e do imaterial que é importante não só para as terras em si em que os moinhos se localizam mas eu acho que tem a ver também com a própria identidade coletiva digamos assim ligada a nível nacional porque se nós cobramos aí todas as populações tinham os seus moinhos os seus moleques e as suas histórias ligadas aos moinhos era algo fulcral para para a economia local e para a própria identidade local não sei se vocês querem adicionar mais alguma coisa nós já estamos também digamos assim perto ou já ultrapassámos ligeiramente o tempo nos propostos Samuel eu só queria deixar uma nota que eu estou a seguir os comentários do webinar e um camarada meu da academia o Manoel Evangelista acabou de partilhar os links do CapCat que eu falei da Candonga ele acabou de partilhar o link diretamente para quem quiser assistir e eu parei obrigado eu também tenho descerido os comentários são todos comentários digamos também de agradecimento a vocês que partilharam as vossas experiências e as vossas histórias e não há aqui uma questão concreta há algumas pessoas alimentarem-se da situação que ocorre digamos na região delas em que também este património não está a ter a devida a atenção mas eu penso que se vocês quiserem sentar mais alguma coisa depois de um ambiental que a mensagem penso que ficou clara com aquilo que vocês sugeriram com as vossas questões que eu simplesmente assino por baixo como vou dizer e só me resta ainda dá mais força agora é uma questão de tentarmos há uma forma de se insubisar o mais possível mais gente as tais pessoas que possam fazer mudar a situação ou garantir que daqui a alguns anos estamos numa situação melhor que a atual embora eu também acho que se calhar há 20 anos estávamos pior do que estamos hoje em alguns aspectos aliás eu ia dizer este tipo de iniciativas estas o tipo de plataforma em que são divulgadas permitem atingir o número de pessoas que era inimaginável aqui há 10 há 20 anos não é? o nosso exemplo acho que é paradigmático muito parou quase nos anos 80 e só depois já no século XXI é que houve dinâmica eu concordo eu concordo que o último e os exemplos nós temos aqui temos exemplos de pessoas que nos últimos 10 anos pegaram neste assunto e eu próprio tenho recebido a um destas duas décadas muitos contactos até pessoas ligadas por exemplo a academias a universidades que estão a trabalhar em teses de mestrado etc em investigação nesta área que é uma temática que começou a despertar alguma atenção agora é assim temos estamos a acelhar a documentar mais as coisas estamos a fazer alguma investigação mas estamos a fazê-lo continuamos a fazê-lo de uma forma desgarrada digamos assim muitas vezes e por outro lado estamos não estamos a garantir que verdadeiramente na prática os tais saberes porque estes saberes precisam de prática não podem ser só digamos assim teóricos em termos de documentação que possam verdadeiramente dar continuidade e se essa prática não é não for não for praticada desculpem lá a expressão nós não não corremos o risco de ter depois muita documentação mas depois pronto falta falta alguma coisa que não foi passada por quem sabia essa parte mais prática mas é um sinal animador vou olhar para trás e ver que não havia tanta sensibilização agora um pouco mais não é? eu digo até lento como há pouco dizia mas eu acho que é é possível já vão-se perdendo pessoas vão-se perdendo saber pelo meio mas vão-se ganhando outros vão-se ganhando também pessoas não é? Vamos caminhando é isso sim o caminho faz caminhando não é? eu penso acho que é uma boa uma boa mensagem que é para mim sim senhor francês um pequeno parágrafo é sobre o livro este livro também pode considerar-se um espírito numa coisa que acontece em todo em toda a vida são os ciclos este faz parte do ciclo do pão certo o menino a farinha faz parte do ciclo do pão porque toda a vida é feita de ciclos e o pão é a base já foi mais se calhar mas continua de alguma forma a ser a base uma das bases da nossa alimentação não é? o ciclo do pão é a água ao ciclo da vida ao ciclo do azeite este é um ciclo do pão que faz parte do ciclo do pão e os alentos sobre o ciclo da vida é uma coisa que está aqui inscrita também no livro e que diz assim eu sou devedor à terra e a terra me está devendo a terra paga-me a vida e eu que pago a terra e o reino isto é o ciclo completo exatamente é essa mulheria popular e os tais saberes os tais saberes eu acho pronto eu só me resta se vocês não tiverem a menor a acrescentar agradecer a vossa presença eu acho como eu disse a mensagem fica as sugestões ficam e de alguma forma eu acho que pela nossa parte e por muitos outros que nós conhecemos esperemos por outros que irão surgir nós iremos continuar a contribuir para a divulgação e valorização deste património de forma que possamos continuar a levar a água e o vento aos nossos por isso muito obrigado e até a próxima nós é que agradecemos obrigado a todos que terem assistido obrigado um abraço para todos com muita saúde boa noite boa noite boa noite teremos hoje teremos tivemos teremos 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 Obrigado.